Meus queridos amigos, véspera de Natal e nós estamos aqui para trazer as novidades do Fluminense para você. Vamos falar das últimas informações, né? A gente tem aí informações do próprio Luiz Henrique que animaram muito a torcida do Fluminense, Fluminense procurando o lateral esquerdo, né? Essa é uma novidade para mim e a gente vai analisar aqui o porquê disso, né? Vamos falar sobre Nino também que recentemente disse que a atitude que ele ia tomar seria com muito amor ao Fluminense também, né? Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo, tem um vídeo bem completinho, tem jogador do Fluminense que realmente está saindo, né? E definiu o seu destino, a gente vai trazer para você. Mas olha, relaxa, depois da vinheta a gente volta. Alô, torcida Tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Chegando no fim do ano, né gente? Chegando no fim do ano, hoje véspera de Natal, como eu já bem disse, né? E a gente vai trabalhando aí no ano de 2000 e 23 que ficou marcado na história do Tricolor, né? Campeão da Libertadores da América, bicampeão carioca, é isso aí que no ano que vem a gente consiga, né? Mais conquistas. Até falando nesse aspecto, o próprio Mário Bittencourt, quando ele chega no Brasil, ele fala muita coisa, né? E ele fala um pouco sobre isso. Ele agradeceu todos os torcedores, né? Que estavam lá na Arábia, os torcedores que torceram pelo Fluminense também aqui no Brasil. E ele vai falar que... O que eu achei muito maneiro é... Temos que estar sempre no topo, né? O Mário, ele costuma falar algumas coisas que às vezes me deixam muito pensativo, né? E é uma verdade. Ele fala o seguinte, nós temos que estar sempre no topo, porém com os pés no chão, né? Na realidade do clube. E isso me deixou curioso e assim, eu concordo com ele 100%. O porquê disso aqui? O Fluminense é um clube gigantesco, né? Que tem uma história linda, maravilhosa. E passou por momentos turbulentos, numa história recente, né? Até aqui, até esse título da Libertadores da América. Mas agora, a tendência é que o Fluminense continue no topo e fique no topo, né? O trabalho... Gente, assim... Conquistar é difícil, mas o mais difícil é se manter ali. Sempre na briga, sempre no topo, sabe? Essa manutenção é muito difícil. E olha, quando o Mário vai falar aqui, mas com os pés no chão, ele está dizendo algo muito claro. Apesar do título da Libertadores da América, o Fluminense ainda está em reconstrução, gente. É. Sabe, a gente não pagou nossas dívidas inteiras. O Fluminense ainda tem uma dívida muito grande. O Fluminense ainda tem problemas financeiros, né? É claro que hoje, num cenário totalmente diferente de 3, 4 anos atrás, tá? Mas, ainda assim, estamos em reconstrução. E mesmo assim, já conquistamos a América, né? E isso é muito bom. Ano que vem, o Fluminense continuará em reconstrução. Em 2025, continuará em reconstrução. Mas sempre melhorando a ponto de um dia a gente conseguir lidar com todas as dívidas do Fluminense. E aí sim, um Fluminense totalmente capaz aí de grandes investimentos, grandes times, times absurdos, né? Mas é aquilo. Apesar da reconstrução, o Fluminense vem dando orgulho ao seu torcedor e conquistando títulos importantes, né? E no ano que vem, vamos brigar por eles de novo. Então, assim, é isso. Nós conseguimos ser campeões da América em um time que está se reformulando. Em um time que está... Um clube, né? Um clube que estava praticamente quebrado, né, gente? Então, isso é muito bom. Mostra a força do Fluminense e como esse clube nasceu para vencer. No ano que vem, fica ainda mais difícil. Porque o Fluminense vai ter que manter o seu nível, né? Mesmo com muita dívida aí. É claro que no ano de 2023 foi muito interessante para a gente. Ganhamos muita grana em relação a premiações. Vamos ganhar dinheiro agora em relação a vendas também de atletas. O Fluminense já tem nome interessante chegando aí. Que na minha visão é o Renato Augusto, né? Agora começa a surgir esse nome do Luiz Henrique. A gente vai ficar ligado em tudo isso. Então, assim, já começa a ficar maneiro para o ano que vem também. Então, vamos aí pensando. E concordo com o Mário. O Fluminense tem que sempre estar no topo. Concorda? Comenta aí. Quero saber a sua opinião. Olha, gente. Agradecer a todos vocês porque nós alcançamos a marca de 68 mil inscritos ontem, tá? Poxa. Apresentam de Natal. Muito obrigado. Mas continue se inscrevendo porque a gente quer chegar a 70 mil logo, tá? Então, se inscreva aqui. Se você já é inscrito, não esquece de ativar o sininho tricolor, tá? Ah, Tiago. Ó, já sou inscrito e já ativeu o sininho tricolor. Beleza. Então, arrebenta esse like aí, tá? Clique nesse gostei. Me dê esse presente de Natal. Ah, Tiago. O que é que eu te dou de Natal? Clique nesse gostei. Já é um ótimo presente, tá? Então, clica aí. E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E muito obrigado a você que se inscreveu. Você que está chegando aqui no canal Hora do Flu. A gente fica muito feliz com a presença de todos. Desejamos a todos aí uma excelente véspera de Natal, tá? E claro, por favor, se inscreva, deixa o like e vambora. Porque tem muita coisa boa nesse mercado do Fluminense para a gente trazer para você ao longo dos dias. Não sei como vai ser agora nesse período de festas, né? Tanto do Natal quanto do Ano Novo. Essas semanas, assim, podem ser umas semanas mais calmas. Mas, meu amigo, o mercado está pegando fogo, cara. Está pegando fogo. Está bom demais. Nisso, vamos até trazer aqui a saída do Caio Vinícius, né? Para você que não lembra, o Caio Vinícius é volantão credo Fluminense. Estava com o contrato com o Flusão terminando agora. E está indo para o Vitória, tá? Então, o Caio Vinícius se acertou com o Vitória aí. Não pertence mais ao Fluminense. Está indo embora em formação aqui do Vene Casagrande. É isso. O Caio Vinícius passou por aqui, né? Passou pelo Goiás também. Mas a gente já sabia que ele não fazia parte dos planos do Fluminense para o longo da temporada de 2024. Então, não pega ninguém despercebido aqui, não, tá? Outra coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte. O Fluminense definiu datas para representação do elenco. Esse ano a gente vai ter algo bem parecido. Ano passado foi assim também. Eu lembro que um ano a gente fez isso, né? Os meninos iniciaram o campeonato carioca. Acho que foi ano passado. Os meninos... Ou 2021. Eu acho que foi 2021 até que o Miguel jogou. Jogou bem. O próprio Caio Vinícius que a gente acabou de mostrar. Fez gol contra o Rezende de cabeça. Né? Lembra disso? Então. É... Fluminense esse ano vai fazer algo parecido. É... Aqueles que vão jogar o início do campeonato carioca vão se representar no dia 3 de janeiro. Vai treinar para jogar o início do carioca. Já o time titular, né? Do Fluminense. Eles voltarão apenas no dia 23 de janeiro. Tá? Então 23 de janeiro. Todo mundo que foi para o Mundial. Todos os reservos ali que são mais utilizados. Esses voltarão no dia 23 de janeiro, né? E o porquê? Porque o Fluminense quer que esses jogadores estejam inteiros para a Recopa. Gente, ainda não acabou. O Fluminense enfrenta LDU na Recopa no ano que vem em fevereiro. Tá? Então assim, o elenco principal do Fluminense volta no dia 23. E os meninos, quem vai disputar o carioca, volta, retorna no dia 3. Tá bom, gente? Então é isso. Justíssimo. Essas férias. Os caras conquistaram a América. Os caras chegaram até a final do Mundial. Pô, não tem jeito. Mandaram muito bem aí os nossos guerreiros. São mais de 70 jogos. Então tem que descansar. Descansar bastante os nossos jogadores. Tá tudo tranquilo. E agora é Recopa, né? Agora a atenção do Fluminense é vencer a Recopa. Mais um título internacional. Internacional do Fluminense aí em disputa e contra eles. LDU. É isso. Precisamos disso, gente. Já começar o ano de 2024 já. LDU. Passando o carro nos caras. Se Deus quiser, tá? Agora vamos lá. Falando um pouquinho aqui sobre o Fluminense procurou um lateral esquerdo. Foi uma informação que rolou ontem. Eu tentei apurar alguma informação sobre isso aqui. Não consegui. Então eu vou trazer a informação dos colegas mesmo, tá? Que diz o seguinte. O lance, né? A Emanuele Ribeiro aqui também. Que o Fluminense se interessou pelo lateral esquerdo Riquelme de 21 anos do Vasco. Mas o rival não quis prosseguir com a negociação e emprestou o jogador ao esporte. O lance traz que o Fluminense tentou um empréstimo do Riquelme, mas o Vasco só aceitava a negociação em definitivo. Tá bom? E o Fluminense só queria um empréstimo e tal. Mas o que eu acho engraçado nisso aqui é o Fluminense estar de olho em um lateral esquerdo, né? Não é um dos nomes que a gente tem. A gente que trabalha aqui com o Fluminense, a gente que tá sempre aqui muito ligado nas negociações do clube. Algumas que a gente consegue as informações, é claro. Outras que a gente até consegue, mas a gente não vai divulgar porque acredita que pode atrapalhar. Eu sou meio que assim. Eu vejo alguns jornalistas que torcem pro rival divulgando os nomes, né? Eu acho que é mais pra atrapalhar do que outra coisa. Eu já sigo uma outra linha, né? Só vou divulgar o nome quando eu ter, na minha visão, enxergar que eu não atrapalharia o Fluminense. Mas de qualquer forma, a gente vê aí uma movimentação. Eu não sei dessa movimentação do Fluminense procurando um lateral esquerdo. Será que faz sentido? Bom, o Fluminense atualmente tem o Marcelo no lateral esquerdo, né? Onde eu acho que o Marcelo de lateral esquerdo já é algo que a gente tem que começar a rever, né? Eu não sei, não sei. Não sei. Eu tenho que sentar, analisar o que foi esse ano, pegar os números. Mas eu gostaria de ver o Marcelo um pouco mais livre, né? Pra poder atuar. Beleza. Além do Marcelo, nós temos o Diogo Barbosa. E ali termina, tá? Então, se o Fluminense, sei lá, o Diniz resolver que o Marcelo, hoje em dia, vai ser mais utilizado no meio de campo, em vez de na lateral e tal, a gente só vai ter o Diogo Barbosa de lateral esquerdo. Então, assim, essa movimentação, até que não é tão loucura, sim, o Fluminense procurar um lateral esquerdo, não. Mas não acredito que seja a prioridade do Fluminense procurar um lateral esquerdo, né? No mercado, ou gastar muito dinheiro pro lateral esquerdo, as prioridades do Fluminense. São um ataque, um meio de campo e a zaga. Pelo amor de Deus, gente, pode perder o Nino aí. É o próximo assunto que a gente vai falar. Então, assim, meus queridos, é uma movimentação. Que eu não tive acesso a essa informação, porém, entretanto, todavia, logo, eu não sou o dono da verdade. Não vai ter como eu ter acesso a todas as informações. Mas, faz sentido. Se o Fluminense mudar muito a utilização do Marcelo no ano que vem, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, no caso do Riquelme aqui, foi só pra gente pautar aí essa procura do Fluminense no lateral esquerdo. Algo que a gente, que eu digo, o pessoal aqui que apura informações, a gente não tava sabendo que o Fluminense procurava o lateral esquerdo. Mas, até que faz sentido se a gente pensar na situação do Marcelo, tá? E pra gente continuar aqui, gente, Eu vou falar de Luiz Henrique mais no finalzinho do vídeo, né? Tem rolado muita coisa. Vamos colocar os pingos nos is. Mas, eu só queria falar que o Feyenoord da Holanda, Roma da Itália, que também estão interessados. E Liverpool. Furra e Liverpool também pedindo informações. Então, é o que eu quero dizer pra você. O Nino vai sair, né, gente? O Nino vai embora. Olha só. A gente tem Roma, que é um ótimo lugar pra ele ir. A gente tem o próprio Furra, que pediu informações dele. O próprio Liverpool. Pô. Eu ainda acho, eu ainda acho estranho, um zagueiro de mais idade, assim, pra esses grandes clubes. Eu acho, eu acho esquisito. A Premier League estão fazendo o contrário, né? O posto, tô pegando jogadores mais jovens aqui, levanto pra lá e tal. Mas, de qualquer forma, eu só quero trazer pra você que o Nino está muito disputado. E a tendência é que ele saia, né? E a movimentação do Fluminense, que a gente vê nos bastidores, é pra preencher uma vaga que vai acontecer. Que o Nino deixará o Fluminense. Então, mostrando aí que agora existem ainda mais clubes interessados no Menino Nino, tá? E é pra gente terminar aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre o Luiz Henrique. E na tela eu deixo pra você o número completo, os números completos de Luiz Henrique pelo Betis, né? Foram 60 jogos, 35 como titulares, 4 gols, 9 assistências. É o jogador com mais assistências lá no Real Betis. A gente tem 67 chutes, 37 passes decisivos, 94 dribles certos. Assim, pô, o Luiz Henrique, ele é top nisso, né? Ele dribla muito e dá muita assistência. Ele não é tão goleador, né? Mas é um cara que constrói muito. Tem o duelo dos ganhos também. Então, assim, é uma disputa, dizem, né? Que tem essa disputa entre Flamengo e Fluminense. Eu duvido muito disso. O Lessa, um abraço pro Lessinha, né? O canal do Lessa, o Vitor Lessa. Ele falou que, trouxe uma informação legal que... O Luiz Henrique já deixou claro, né? Que se voltar pro Brasil, Rio de Janeiro é Fluminense. Não tem nada, descarta aí uma negociação com... Nem quis ouvir proposta do Flamengo. É o caráter absurdo que tem esse menino. Só por isso eu já contrataria ele de volta, porque... Além do futebol absurdo que tem o Luiz Henrique. Eu sempre fui um defensor de Luiz Henrique. Sempre gostei muito do Luiz Henrique. A minha questão aqui com o Luiz Henrique é uma só, tá? Pergunta é, será que o Luiz Henrique vai querer voltar pro Brasil? Já o Marcelo Neves, ele trouxe a informação que... O Real Bet prefere vender. Porém, não descarta o empréstimo com opção de compra, né? Então, parece que é uma negociação que pode dar rolo mesmo. Pode acontecer. Pode realmente acontecer o Luiz Henrique voltar pro Fluminense. Eu não tenho informação. Não tenho informação que o Luiz Henrique tá voltando. Não tenho. Quando eu tenho, eu falo. Mas eu quero dizer... Agora é meio que... O Fluminense entender se realmente é o que o Luiz Henrique quer voltar pro Brasil agora. E conseguir com o Real Bet, que deve dinheiro ao Fluminense, pouca gente fala isso. O Real Bet deve dinheiro ao Fluminense, né? Conseguir um acordo pra que ele consiga vir pra cá. Então, ainda depende de muitas coisas. Porém, seria um nome interessantíssimo, tá? Independente se alguém ou não vai sair. Luiz Henrique no Fluminense. No ano que vem, é um upgrade muito legal. Talvez começaria com o Luiz Henrique no... É... No banco, né? Pode ser. Imagina, tu olha pro banco, você tem Renato Augusto. Luiz Henrique, John Kennedy. Aí tu começa a falar, caraca, esse time do Fluminense. Um time muito bom e um banco muito maneiro. É o que o Fluminense procura pro ano de 2024. Um clube que terá condições, de fato, de brigar por todos os títulos. Não vai conquistar, mas vai brigar por todos os títulos. Algo que não aconteceu no ano de 2023. A gente focou assertivamente, mas totalmente na Libertadores. E a Copa do Brasil sai de um lado e o Campeonato Brasileiro sai do outro. Ano que vem, as coisas devem mudar em relação a isso aí, tá? Pode, de qualquer forma, agora saber o que o Luiz Henrique quer. Será que ele quer voltar pro Brasil? Se sim, o Fluminense. Obviamente o quer também. Se inscreve aqui no canal, deixa o like. Obrigado pela presença de todos vocês. E como eu disse, repito, feliz em véspera de Natal. Amanhã é Natal e estaremos aqui também. É isso. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal. Uau. 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 Tchau.